E aí pessoal, tô de volta com Resident Evil 4 e vamos a mais uma coletânea de mods e dessa vez para o Luiz Serra. Eu vou estar mostrando primeiramente o mod do Hank, ok, Hank para o Luiz Serra, vou estar mostrando também o Lois do Left 4 Dead, ok, o Moreninho e também vou estar mostrando o Leon RPD, ok, 3 mods para o Luiz Serra, tem vários aí que eu mostrei, ok, da Sheva, do Pierce também e agora eu vou estar mostrando mais 3 para vocês e também mods para inimigos. Então vamos lá, eu vou jogar aqui com a Aida, ok, e vamos para a vila. Vou estar mostrando primeiramente aqui o mod dos zumbis, ok. Na pasta que eu coloquei no X-File, no caso lá com o mod dos inimigos, tem vários, cara, eu não sei se tem para as armaduras, não sei se tem para os outros inimigos, Então eu acho melhor vocês, é bom vocês testarem aí com todos os inimigos, né. Então vamos iniciando, o Luiz Serra está aqui, no caso não vai ser o Luiz Serra, vai ser o Hank. Pegando aqui a Eva. Vamos lá. Vamos descer por aqui por causa do Luiz Serra. E olha aqui, pessoal, o mod do Hank para o Luiz Serra. Ok, não vou estender meu tempo. Vamos estender um pouquinho, cara. Lá vem armaduras. Não tem... Como é que eu posso dizer? Não tem mods para as armaduras, ok. Então vamos lá, né, vamos esperar meu tempinho acabar. Ai, caramba. Sai daí, deixa o Hank se lascar aí. Não consegui editar falas, ok. Quem sabe antes de estar passando esse vídeo eu edite alguma fala aí para o... O Hank, no caso o Luiz Serra. Ele está editando algumas falas, não sei. Vamos ver se me dá algum tempo. Meu Deus, está se enchendo de zumbis aqui. Caramba. O quê? O que é isso, cara? Bugou. A porcaria aqui do... Da TMP bugou. Use isso. Fudei, velho. Que droga. Vamos atirar as granadas incendiárias. Não vou ter muita serventia. Então já vou gastando. Cara, está dando uma travadinha básica aqui. Graça. Vai para lá. Preciso de uma granada flash. Outra armadurinha aqui. Onde é que tem granada flash, cara? Não sei. Granada flash. Granada flash. Vamos entrar aqui nessa casa. Eu acho que tem. Tem sim. Tem sim. Aqui atrás. Achei uma. Cadê as armaduras? Vamos catar elas. E jogar a granada flash. Cadê as armaduras? Estão aqui. Pronto. Vamos lá. Atira nas armaduras. Cadê você? Ai. Engraçado. O que é isso? Solta. Toma. Deu a Eva aqui. Olha só, cara. Um spray. Legal. Carregando aqui bem rápido. Olha só, cara. Que express. Nossa. Nossa. Sai. Deixa ele. Droga. Descarregou. Caramba, tá difícil. Vamos jogar a granada. Sai daqui. Cubão. Coloca. Tá vendo o cara que flaga ali, velho. Sai daqui, meu irmão. Fica medo de você não, cara. Vamos se afastar um pouquinho. Basta aquele carinho de flaga. Armadura aqui. Que armadura chata, cara. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui. Nasceu flaga. Era só esse outro que eu queria. Morre, flaguinha. Morre, flaguinha. Ai, meu Deus. Seu noob vai pra lá. Morre, flaguinha. Sai que vim, cara. Sai. Valeu, Lois. Rank. Use isso. E aí, pessoal. Agora eu vou estar passando para o Lois, do Left 4 Dead. E vou estar mostrando pra vocês o mod do Zealot Scrimson Head. Ok? Então, até daqui a pouco. E aí, pessoal. Tô de volta. E vamos mostrando agora o mod do Lois, do Left 4 Dead. E vou estar mostrando também mods dos zumbis do Crimson Head. Do Crimson Head. Crimson Head, como é que eu posso dizer. Chegando bem perto aqui do agarrador. Tome. Vem na flaguinha, cara. Que delícia. Suco de plaga. Aguanta. Já vou. Já tô ouvindo aqui as vozes do Lois. Ele tá aqui. Olha só, cara. Tem vozes também pra ele. Cara, tá travando um pouquinho. Por causa do mod do Zealot Hunters. Veio também no pacote. A gente vai passando pra cá. E acaba o travamento. Beleza? Ai, quase que eu levava, cara. Passando pra cá. Tem um Hunter aqui dentro. Não vou estender meu tempo por enquanto. Esse mod tá travando muito. Morre. Cara, não sei porque tá travando tanto, velho. Não sei. Esse mod dos Hunters aqui não são muito pesados. É um mod até muito tranquilo. Agora, acho que é por causa da quantidade. Beleza? É por causa mesmo da quantidade dos agarradores que eu coloquei. Esse aqui, pessoal. Novamente. É o mod da migração, né? Tá passando pra vocês o mod da migração. Novamente. É apenas pra testar o mod pra ver se tá... Tudo ok, hein? Pra não tá dando erros. Joga. Solta ele. Obrigado, colega. Joga. Morre, seu noob. Vamos usar aqui aquele set. Morre. Caramba, velho. Tá travando. Que droga. Mierda, joder, mierda. E aí, pessoal. As falas para o Lois também são em espanhol, ok? As falas para o Lois em espanhol. Então, pessoal. Vamos passando para o último mod. No caso, o mod do Leon RPD. E eu vou estar passando também o mod dos mercantes. Como os zelots. Então, pessoal. Até daqui a pouco. E aí, pessoal. Voltando aqui. E vamos mostrando agora o mod do Leon RPD. E dos mercantes. Estão ouvindo aqui as vozes do mercante. Aqui estão eles. Vamos lá, meu senhor. Vai ser o mod da revolta dos mercantes. Descansando. A gente está morrendo, né? Resolveram... É... Se revoltar contra a gente. Mói no bão. Desceu o plago. Morre. Ai. Mói no bão. O Leon, me ajuda. O que você está fazendo? Nossa, tá aparecendo muito. Meu... Toma. Chuta na sua cara. Ai, caramba. Morreu também. Missão para a pistola. Morre. Ah, não, velho. Plaga. Morre. Nossa, para cá. Deixa o Leon aí mesmo. Ai. Não, isso. Aqui, pá. Ai. Mercantes, não. Não, gente. Ai. O que você está dizendo? Não, não. Morreu também. Morreu também. Não, não. Droga. Droga, caramba. Granada explosiva. Não, não morreu. Como é que pode? Larga de novo. Beleza, cara. Toma. Surpresinha para você. O que você está fazendo? Vamos lá para baixo ajudar o Leon. Ele já está em perigo. Pegando aqui algumas munições para não faltar. E aqui está o Leon. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Use isso. Voga. Toma. Morre, caramba. Apareceu o Garrador. Morre. Granada, não vou utilizar nada. O que você está fazendo? Bem, pessoal. Tudo para download na descrição do vídeo, como sempre. E até o próximo mod. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.